Oi cara de boi Você deve estar se perguntando por que disso Por que meu caro, todo dia a gente acorda Às vezes meio idiota, não considera idiota Hoje é o meu dia É, eu tô na capacidade de pensar porcaria Deixa eu dar o seu joinha aqui embaixo Isso não é uma ideia mesmo, é uma ideia muito boa Porque assim o YouTube também entende o que você gosta No meu vídeo começa a te recomendar ele cada vez mais Dê o seu joinha, então vamos nessa porque esse vídeo tá imperdível Primeiro a ideia mais idiota do dia Que é mostrar o meu pé lindo Do meu pé maravilhoso E eu comecei tirando o meu esmalte todinho Porque a gente tem que deixar no capricho Tem que deixar coisa bonita Peguei um rolinho e tinta amarela, tinta acrílica amarela E passei em todo o pé Também peguei o pincelzinho Porque eu quis fazer uma pintura muito bem feita E passei entre os dedos também Depois disso eu peguei dois Desses negocinhos aí, ó De batata, desse pacotinho de batata do MEC E o jeito mais fácil, mais certinho que eu achei Foi dobrar ele, sem dó nem piedade E cortar o fundinho assim Eu vou encaixar meu pé ali dentro Como se fosse uma batatinha E tana, temos pés de batata Que cheirinho de batata Eu sou uma batata frita, yeah 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 Olha aqui, olha Gente, não é um promotor de Paris? Você quer uma batata, roupa? Batata, cheira, cheira? Quer uma batata, Juliana? Sabe o que tem pior dessas ideias idiotas? Não Elas são idiotas E agora eu não saio Essas aqui são as minhas sobrancelhas Elas tem essa separação no meio E elas ficam tão separadas E elas ficam tão crentes De estarem sozinhas, cada uma num canto E a gente pode deixá-las feliz, né? Por isso eu tive essa ideia Muito boa! Pronto! Agora as duas sobrancelhas estão unidas E amigas! Tá vendo esse pêssego todinho? Desprotegido Olha só, abandonado Nós vamos fazer uma roupinha pra ele Pra isso eu vou precisar de tule Linha e agulha E um tecido que estica um pouquinho Mas antes eu vou desenhar um molde pra ele Então vai ser mais ou menos assim Coloquei meu molde aqui E eu vou cortar com um pouquinho de espaço aqui, ó E agora eu cortei uma tira daquele tecido que estica E eu vou colocar, deixando um espacinho aqui em cima, ó Mas eu vou costurar toda essa lateral aqui, ó Da roupinha do pêssego E aí E aí E aí E aí E aí Se liga aqui, ó O original Vamos dar uma caminhada Um beijo Tchau Tchau